Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo com novidades sobre Digimon. Tem bastante novidades dessa vez, mas antes de começar, vou pedir que você deixe um like aí. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E agora, vamos para as novidades? Vambora! Vamos começar falando sobre o jogo de cartas oficial de Digimon. Em primeiro lugar, quero mostrar para vocês várias das novas cartas que foram reveladas recentemente para o jogo. Então, dá uma olhadinha nelas aí. E como sempre, o jogo de cartas de Digimon sempre capricha e muito nas artes de suas cartas. Todas cartas muito incríveis para aqueles que já jogam e que pretendem jogar o jogo de cartas de Digimon. Ótimas novidades. Mas agora, a gente tem mais uma coisa ainda para o jogo de cartas. A parte 12 do jogo de cartas oficial de Digimon foi anunciada oficialmente, finalmente. E a gente tem a imagem da capa dela. E ela vai se chamar Across Time, ou Através do Tempo. E dá para vocês perceberem aí, para todos aqueles que assistiram toda a temporada de Digimon Cross Wars, que é a parte final de Digimon Cross Wars, conhecida como Digimon Cross Wars Hunters, vai estar muito bem representada através dessa nova parte do jogo de cartas. A gente viu a Hester Dramon ali, dá para ver lá no fundo, que tem os Digimons dos protagonistas das outras temporadas que apareceram também nessa parte de Digimon Cross Wars. Então, super legal aí, galera. Agora, vamos continuar. Foi anunciada uma colaboração de Digimon, mais especificamente, por enquanto, Digimon Adventure, com um jogo mobile chinês de kart, de corrida, chamado KK Speed. Então, dá para vocês verem aí na imagem que tem ali o Gremon no formato de um carro. E é o Taichi que está pilotando, né? Dá para ver do lado que tem o Garurumon também, então, muito provavelmente, o Garurumon também vai ser um kart pilotado, muito provavelmente, pelo Matt, pelo Yamato, né? Então, bem interessante. Eu não sei se muitas pessoas que acompanham o meu canal jogam jogos como esse, mas eu acho que é uma colaboração bem diferente e bem legal também. Então, vale a pena estar trazendo como novidade para vocês. Vamos continuar. E agora, vamos falar um pouco sobre Digimon Masters Online, para todos aqueles que ainda jogam o Digimon Masters ou já jogaram no passado. Tem algumas novidades por aí. Em primeiro lugar, aparentemente, eles estão entregando a evolução para o Susanomon totalmente de graça. Então, eu não sei como isso funciona, tá, galera? Apenas que isso está acontecendo ou já aconteceu. Eu só quis trazer isso para vocês. Em segundo lugar, aparentemente, graças a alguns problemas com direitos autorais sobre alguns Digimons, não vai dar para estar conseguindo certos Digimons com o anticorpo X dentro do Digimon Masters por muito mais tempo. Então, eu não sei exatamente quais Digimons vão ser, apenas que eles são Digimons que são a evolução X de outros Digimons. Então, se você joga Digimon Masters, eu acho que talvez seja sábio estar correndo atrás desses Digimons antes que não dê mais para você estar conseguindo eles. Então, vamos para a próxima novidade. E agora, mais um pouco de Digimon Survive. Os desenvolvedores do jogo deixaram um questionário em um site, onde a gente pode estar respondendo várias perguntas e mostrando a eles o que a gente achou do jogo, o que a gente gostaria de ver nos jogos no futuro e por aí vai. O que eu vou estar fazendo, galera, é deixando o link para esse questionário na descrição desse vídeo. Clique em lá, dêem uma olhada. Se eu não me engano, vai aparecer a maioria das coisas em inglês, mas, mesmo assim, eu não acho que seja muito difícil para vocês estarem respondendo e dando as opiniões de vocês sobre o jogo e o que vocês esperam dos jogos de Digimon no futuro, tá bom? Então, vamos para a próxima novidade. E os dois novos modelos do Bracelete Vital, chamados de Bracelete Vital BE e o Digivice VV, já estão em pré-ordem. Significa que você já pode estar comprando eles e tudo mais. E eles vêm com um novo Dim Card para o Gamamon, né? E também tem um outro para o Imperial Dramon, se eu não me engano, que vem junto como bônus. Esse novo Dim Card do Gamamon tem muitos e muitos Digimons novos, tá? E eu, inclusive, já fiz até um vídeo falando sobre esses novos Digimons. Vai aparecer o link para vocês aí em cima, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre cada um daqueles Digimons, antes que eles tenham sido adicionados ao livro de referências oficialmente mesmo. Tá tudo aí para vocês. Então, vamos para a próxima novidade. Falando sobre novos Digimons agora, começando com esse novo Digimon que vocês estão vendo aí, que vai aparecer, já está aparecendo no jogo Digimon New Century. Então, não sei se vocês já estão sabendo, mas no jogo Digimon New Century, que está, por enquanto, se eu não me engano, apenas lá na China, tem vários Digimons baseados em criaturas mitológicas da cultura oriental, entre outras coisas. E dessa vez, a gente tem esse Digimon aí, que lembra, de certa forma, um Grifo, né? Quase como se fosse uma variação, um tipo diferente de Grifomon ou algo do tipo. Não tem muitas informações sobre esse Digimon, tem algumas pessoas falando que é um Digimon do nível Mega, mas ainda não foi oficialmente confirmado. Tudo que a gente sabe é que esse é, sim, um novo Digimon que, no futuro, seja adicionado ao livro de referências oficial. E agora, vamos para os próximos. E foram adicionados também, recentemente, ao livro de referências oficial de Digimon, Digimon, junto com os episódios de Digimon Ghost Game que a gente assistiu, os Digimons Publimon e Oleamon. São dois Digimons muito incríveis. Se você não viu eles em Digimon Ghost Game, assista os últimos dois episódios que foram lançados. Vamos continuar. Falando um pouco sobre colecionáveis agora, em primeiro lugar, nós temos essa nova miniatura do Angemon que vocês estão vendo aí. É uma Figury Rise Standard do Angemon. É uma coleção que sempre tem muita qualidade e são miniaturas que têm movimento quase do corpo todo, o que é muito legal também. Dá para você posicionar ele da forma que você achar melhor. Então, muito legal para todos os fãs do Angemon. Ótima notícia. Nós temos também o Super Complete Selection Animation D-Scanner do Digimon Frontier, né? Para comemorar o aniversário de 20 anos de Digimon Frontier. E o que é isso, galera? É basicamente um Digivice que mostra para você várias animações, que vai ter combinações com os Digispíritos, provavelmente, já que a gente está falando de Digimon Frontier. Então, ele não é um Virtual Patch. É mais um aparelho que mostra animações e músicas e vozes de personagens dessa temporada do anime. A gente já teve coisa parecida para as temporadas anteriores. Por exemplo, recentemente nós tivemos para Digimon Tamers também. Então, super legal para aqueles que são fãs de Digimon Frontier. Eu acho que é um colecionável muito, muito incrível. E por último, mas não menos importante, foi finalmente revelada para a gente a data de lançamento para os Blu-rays de Digimon Adventure. Para a primeira temporada do anime de Digimon. Então, muito incrível. Vai ser lançado no dia 27 de dezembro. Mas as pré-ordens já estão abertas. É a versão em inglês de Digimon Adventure. Então, se você está interessado nisso, muito legal. Senão, vai ter que esperar a versão em português brasileiro, que talvez venha a acontecer no futuro. Então, galera, essas eram todas as novidades que eu queria trazer para vocês através desse vídeo. Eu só vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam de cada uma dessas novidades. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então, fui de G Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho